Olá amigos da JPTV e do portal JP News, já estamos aqui para mais uma edição do nosso estúdio aberto, programa aqui da RPM Rádio, está ao meu lado a Clarice Almeida, tudo bem Clarice? Tudo bem Adriano, olá a todos que nos acompanham pela RPM e também pela JPTV. Muito bem Clarice, a gente vai trazendo assuntos aqui importantes, lembrando que o Jornal Progresso já está circulando nesta sexta-feira, o programa está sendo ao vivo na sexta e gravado também na sexta-feira, o Jornal Progresso traz aqui, presidente do CONCRADE não descarta a possibilidade de cassação de conselheira tutelar, também presidente do PP, diz que foi-se o tempo em que as coisas eram resolvidas no grito, também a GPC lança nova série de reportagens especiais, licitações públicas e ainda detalhes sobre o suco detox, também a escola de samba dará um lugar a trios elétricos em Montenegro. Clarice, vamos começar com esse assunto aqui de comportamento, o que é o suco detox? Ele diz aqui que chegou a hora de limpar o organismo dos excessos do final de ano, esse suco limpa realmente o organismo? Ele ajuda bastante a eliminar toxinas adquiridas através de uma alimentação não tão saudável assim. Nessa época de final de ano a gente consome muita comida, sai da rotina, acaba consumindo, principalmente nós aqui no sul, mais churrasco, mais carnes e junto a ela muitas vezes a cerveja, os espumantes, a bebida alcoólica. Então eu acho que é bem comum, principalmente entre nós mulheres, no dia seguinte dessas festas a gente está se sentindo inchada. Muitas vezes a gente está até sem apetite, sem vontade de comer e o suco ele vem para ajudar nesse sentido, porque ele ajuda a eliminar essas substâncias que acabam deixando a gente inchada, acaba ajudando na retenção de líquidos também, a eliminar a retenção de líquidos. É um alimento saudável, ele alimenta, ele normalmente é feito com folhas, com frutas, laranjas, limão. Então ele além de ajudar a limpar o organismo, ele dá uma sensação de saciedade e pode ser substituído por um lanche, o que acaba junto com uma alimentação equilibrada, balanceada, ajudando na dieta de muitas pessoas. Então a gente traz aqui na nossa página sobre comportamento, quatro dicas de sucos, uma combinação para que esses sucos possam ser feitos, porque daqui a pouco a pessoa não se agrada de um, não gosta muito de repente da couve que vai naquele determinado suco, opta por uma outra alternativa, não gosta do limão, usa laranja. Então a gente traz algumas dicas ali de como preparar um suco e ajudar o organismo a expelir aquilo que não é tão saudável assim. Muito bem Clarice, outra notícia aqui, o presidente do CONCRADE não descarta a possibilidade de cassação de conselheira tutelar. Nesse domingo, teremos às nove da manhã na Câmara de Vereadores a eleição dos conselheiros tutelares de Montenegro. E fizemos uma entrevista com o Ricardo Kremer, que é o presidente do CONCRADE, e ele não descartou a possibilidade de cassação, porque ainda tem muita coisa para rolar nesse caso aí de denúncia de boca de urna. É, Adriano, recapitulando então, a eleição do conselho tutelar aconteceu lá no dia 4 de outubro do ano passado, e houve a denúncia então de que uma determinada conselheira estaria envolvida com uma situação de boca de urna. A comissão eleitoral então se reuniu, formou uma comissão de investigação, e foi apurada então uma suposta envolvimento da candidata com a pessoa que estava fazendo boca de urna. Essa candidata então recebeu uma multa, e agora, até hoje, cabe o recurso dos denunciantes, foi mais de uma pessoa. Então, até hoje, essas pessoas têm a oportunidade de recorrer dessa decisão, e se for considerado algo aceitável pelo CONCRADE, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, se esse recurso for analisado novamente pela comissão investigativa e tiver um resultado diferente do que a gente observou na semana passada, que foi o da multa, então, se o CONCRADE achar pertinente, não está descartado a possibilidade de cassação desse mandato. Resta saber se esse recurso já entrou ou se está entrando hoje, que é o último dia para que isso aconteça. Então, mesmo após tendo tomado posse, o mandato dessa candidata não estará garantido, né? Vai depender dessa avaliação final, que deve ser feita pela comissão e também pelo CONCRADE. Muito bem, uma entrevista bem legal também com o presidente do Partido Progressista, o Marcos Guarani, ele falando que hoje já está muito difícil de distinguir o que é um partido de situação e de oposição. Inclusive, ele está dizendo que foi-se o tempo em que as coisas eram resolvidas no grito. Isso mesmo. Ele disse essa frase depois de ter sido questionado sobre a relação que estaria tendo com o Executivo e também dentro do seu próprio partido, porque existem alguns boatos na cidade de que existem divergências internas dentro do PP e que isso estaria, inclusive, motivando algumas pessoas a querer sair do partido. O Marcos disse que com ele isso não ocorre, que ele está satisfeito com o partido e que vê essas divergências como algo natural que acontecem em outros partidos também e que a solução para isso é resolver as coisas através do diálogo. Isso foi colocado também em relação à situação envolvendo o governo municipal. O Marcos disse que existiu um certo descontentamento com o prefeito Luiz Américo Aldana devido a uma reunião que o prefeito teria marcado com uma liderança estadual do partido e não teria comparecido nem avisado que não poderia ir àquela reunião. O Marcos disse que ficou realmente incomodado com isso, mas que entende que o prefeito tem outros compromissos. E que é um tipo de situação que precisa ser resolvido através do diálogo. Por isso ele disse que hoje em dia não se resolve mais as coisas, esperneando, gritando, que deve-se sentar e debater os problemas, caso existam, para se chegar a um consenso. Legal. Estou vendo uma notícia aqui no portal JP News, Clarice. Aconteceu agora pela manhã um acidente de trânsito. Durante a madrugada ainda, Adriano, foi ali na rua Assis Brasil, próximo ao Hospital Montenegro, um veículo bateu em um poste, derrubou esse poste. Segundo os moradores, o poste já não estava em muito boas condições. Ele já apresentava alguns problemas, mas com a batida tombou, não teve jeito. E, conforme informações da Brigada Militar, que atendeu esse caso, o motorista estaria embriagado. O condutor foi levado para a central de polícias, a DPPA, para que fosse registrada a ocorrência sobre esse caso. E ele, inclusive, arrancou uma lixeira. A lixeira foi jogada longe, no meio da rua, a lixeira que estava próxima ao poste. Pela ordem ali, não sei se primeiro ele bateu, deixa eu me lembrar do sentido. Ele bateu no poste e logo em seguida, então, na lixeira, pelo sentido da via. E o que acabou resultando que muitos moradores ficaram sem luz durante essa manhã de sexta-feira. Muitas pessoas foram até o local, estavam curiosas, tentando ver o que estava acontecendo. E os motoristas também, vamos dizer assim, que estavam um pouco sem noção, porque existia uma sinalização no início da via de que não poderiam passar por ali. E muitos estavam tentando. E a fiação ficou comprometida dos dois lados. A rua ficou totalmente bloqueada pelos fios. Além do poste, que já tomava conta de um pedaço da rua, o restante ficou bloqueado pelos fios. Mesmo assim, ainda tinha gente perguntando se poderia passar por ali, né? Acaba correndo um risco. A gente não sabe como é que está a questão da eletricidade, né? Então, as pessoas, às vezes, acabam se expondo. E, pela informação que a gente tem, por volta de 10 horas da manhã, então, a concessionária de energia foi até o local para tentar resolver o problema. Legal, ficou muito perto do hospital, né? Isso, exatamente. Mas eu acho que o hospital tem um gerador de energia para suprir isso. Na redondeza do hospital, o pessoal está conseguindo. É, exatamente. Na quadra ali, o pessoal ficou seguindo isso. Olha só, o Conselho Municipal de Trânsito já informou que é favorável a volta do estacionamento rotativo pago em Montenegro. No entanto, exige o Conselho que haja um agente fiscalizador. Isso mesmo, Adriano. Eu conversei ontem com o Vitor, que é o presidente do Conselho de Trânsito aqui de Montenegro, e ele disse que não vê problema algum de voltar o sistema de estacionamento cobrado, né? O estacionamento rotativo aqui em Montenegro. Mas desde que haja um agente fiscalizador. Porque o que se nota, né, do período da faixa nobre, que era a antiga administradora desse sistema, é que haviam muitos problemas. Muitas pessoas não pagavam, né, o valor para deixar seus carros, acumulavam multas. Depois de um número X de multas, muitas vezes a Brigada Militar era chamada para tentar ajudar as meninas da faixa nobre a fazer a cobrança. Muitas vezes os motoristas não encaravam com bons olhos essa cobrança. Havia discussões, né, e a Brigada não podia intervir, porque isso não está previsto em lei, né, não é constitucional que a Brigada intervisse naquele tipo de situação. Então, ele pede para que, antes do sistema ser colocado em funcionamento, o município se organize e tenha um agente fiscalizador. Eu conversei também com o diretor de trânsito, que posteriormente encaminhou para nós o seu ponto de vista através da assessoria de comunicação. Ele disse que, mesmo o conselho não sendo um órgão deliberativo, o município está interessado no que foi colocado pelo conselho, deve seguir essa orientação do conselho e já está trabalhando, então, para formar uma guarda de segurança, né, aqui no município. A gente não sabe ainda se isso pode envolver os guardas municipais, que já se tem hoje, ou se serão contratadas novas pessoas, né, de que forma isso será feito. O executivo ainda não formatou essa ideia, né. Mas o que nos passaram é de que existe essa intenção e que a meta é executá-la o mais breve possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti